Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Magic Pilax, aula de hoje avançada. Oi Jana, tudo bem? Tudo bem, Guta? Tudo já, e pronto para a aula? Vamos começar? Espero que todos estejam bem. Pode deitar, Jana, de barriga para cima, joelhos dobrados, braços ao lado do corpo. Encaixe os ombros, cresce os braços para frente e mantenha seus pés pressionando o chão. Inspira pelo nariz, expandindo toda a caixa torácica e solta o ar relaxando. E mais uma vez, puxa o ar e solta o ar. É nossa última vez, Jana. Puxa o ar, abra tudo e solta o ar, relaxa. Levanta os braços para o teto, palma da mão voltada para dentro, inspira, leva os braços para trás, abra, circule trazendo até o seu quadril. E de novo, inspira, vai e circula soltando o ar. E mais uma vez, inspira, vai tudo atrás e circula. Ficamos aí ao contrário, inspira para abrir tudo, ótimo. E expira para descer. Mais duas vezes, inspira e expira. É nossa última vez. Ao terminar, coloque os braços ao lado do corpo. Muito bom. Junta coxa com coxa. O objetivo é você manter o quadril apoiado o tempo inteiro, Jana. Vamos começar com a perna esquerda. Puxa o ar nessa posição. Solta o ar, abra o joelho esquerdo ao lado, sem deixar o lado direito mexer. E volta, inspirando. E de novo, solta o ar. Ótimo, Jana. E volta, mais duas vezes. Pressiona os braços na cama. Volta. É nossa última vez. Mantenha o abdômen ativado. E retorna. Perna direita, afasta, mantendo o lado esquerdo imóvel. E retorna. Uma vez. A respiração, o tempo inteiro contínua. Duas. Mais duas vezes apenas. Ótimo. É nossa última vez. Joia. Deita de lado pra cá. A mão debaixo da cabeça. E a outra mão você vai abraçar a sua nuca, fechando os dois cotovelos, aproximando um do outro. Mantenha o quadril sempre apontado pra frente. E agora pensa nos seus cotovelos como uma capa de um líquido. Inspira, sobe o cotovelo pro teto. Solta o ar, vai torcendo, mantendo sempre pressionado, puxa com puxa. Inspira, volta, e expira, vem à frente. E de novo, inspira, sobe e vai soltando o ar, pressionando. Volta pro teto e vem à frente mais duas vezes. Subimos, abrimos tudo, alonga, volta. E é a nossa última vez. Se você conseguir abrir a ponto de encostar na cama sem mexer o quadril, tudo bem. Volta. E agora a gente troca o lado. Já não põe a cabeça pra cá. Muito bom. Isso aí. Joelhos dobrados, puxa com coxa. E agora, inspiramos pra subir e expiramos pra torcer. Torce, torce, torce. Volta e vem à frente. E mais três vezes. Subimos, torcemos, torcemos, aciona a coxa, volta. Mais duas vezes apenas. Excelente. É a nossa última vez. Muito bom. E volta tudo. Posição de quatro apoios, alongamento do gato. Mãos e ombros sempre na mesma linha, joelhos e quadril também. A gente encontra uma posição neutra da coluna. Fica com ela à vontade. E vamos começar pela cabeça. Inspira, abaixa a cabeça. Vem enrolando, arrepiando, arrepiando igual um gato. Fica nessa posição. E agora volta pela cabeça, articulando vértebra com vértebra. Isso. E de novo. Inspira, abaixa o queixo, arredonda a coluna. Vai. Arrepia, arrepia, arrepia. Fica nessa posição. Ativa mais dorsal. E tenta relaxar mais os ombros. E volta a cabeça. E disfarça. Essa é a nossa última vez. Abaixa, arredonda. Ativa o abdômen. Sustenta. E volta. Tudo. Muito bom. Jana. Deita de barriga para baixo. Mãos alinhadas com as orelhas. Cotovelos apoiados no chão. Pés abertos na largura dos quadris. Isso. Solta o ar para preparar. Inspira. Flutua suavemente a cabeça e o coração. Alongando a sua coluna. Perfeito. Sem tirar os cotovelos do chão. E volta. Soltando o ar. Isso. Inspira subir. Puxa o ar. Alonga. E vai soltando o ar. Descendo. Mantendo a estabilidade das escápulas. Mais duas vezes. Inspira. E volta. É a nossa última vez. Mantém o crescimento das pernas para longe. Excelente, Jana. Volta tudo. Deita de barriga para cima. Braços ao lado do corpo. Já eleva as duas pernas a 90 graus. Cola coxa com coxa. Isso. Suavemente abaixa o queixo. Sobe a cabeça e o coração. Prolongando os seus braços para longe. Alonga as pernas para frente e para cima. Mantendo a estabilidade da sua coluna. Comece a balançar os braços. Ins. De inspirar. E ex. De expirar. Ins. Dois. Três. Quatro. Cinquias. Dois. Três. Quatro. Dez. Ins. Dois. Três. Quatro. Cinquias. Três. Quatro. Vinte. Ins. Dois. Três. Quatro. Cinquias. Dois. Três. Quatro. Trigo. Ins. Dois. Três. Quatro. Cinquias. Três. Quatro. Quarenta. Ins. Dois. Três. Quatro. Cinquias. Dois. Três. Quatro. Cinquias. Ins. Dois. Três. Quatro. Cinquias, três, quatro, setenta, pins, dois, três, quatro, cinquias, dois, três, quatro, oitenta, pins, três, quatro, cinquias, dois, três, quatro, noventa, pins, dois, três, quatro, cinquias, três, quatro, abraça as pernas, deita, excelente, assenta de frente para mim. Aqui, joelhos dobrados, pés abertos na largura dos quadris, braços alongados para frente, cresça pelo topo da coluna, da cabeça, sempre que você voltar, rola a pelve para trás, ativando o abdômen, mantendo o olhar na frente e volta crescendo a coluna. E mais duas vezes, rola para trás e volta crescendo, mais uma vez, volta, prepara o desafio, Jana, rola para trás, fica, sobe os braços para o terno, uma vez, mais uma vez, duas, volta, cresce a coluna e mais duas vezes, rola para trás e sobe. Um e dois, retorna crescendo, mantém o abdômen ativado, rola e sobe. Um e dois, volta, cresce e fica aqui comigo, Jana, vai rolando devagar até você deitar, alongando as pernas, já sobe os braços para o pé, cola coxa com coxa, puxa, passa a dorso para a lexão, pé de palhaço, leva os braços para trás, solta o ar, sobe os braços, a cabeça e passa por cima da minha mão. Vem redondo, redondo, por cima, tá lá, isso, insista duas vezes, um, dois e volta devagar, freando, freando, isso, Jana, eu quero mais resistência na volta. E vem, redondo, ótimo, e vai, um, dois, rola, rola, freia, 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 excelente, vai, 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 isso, e tudo atrás. E mais uma última vez, muito bom, um, dois, vai rolando trazendo as mãos para o colchonete, já pressiona os braços, levanta a perna direita para o teto, em ponta de pé, isso, faça uma leve rotação externa, Ana, ativa mais seu bumbum, pressiona os braços na cama, mantendo um sorriso nas calabícolas, prepara o círculo para mim, e circula, e sobe, um, circula para dentro, e dois, circula, três, muito melhor, Jana, e quatro, e mais uma vez, e paramos, e inverte, e circula, um, puxa a perna para cima, dois, e três, circula, quatro, é nossa última vez, ficamos aqui, faça pé de palhaço e ponta, um, dois, continua, três, isso, quatro, mantém a ponta de pé, insista para você curtinho, um, dois, três, quatro, cinco, volta a perna, e já sobe a perna esquerda, passa a ponta, roda e circula para dentro, e sobe, um, e circula, dois, estabilidade do quadril, três, ativa o bumbum direito, e quatro, e pressiona os braços ao contrário, e circula, e sobe, um, circula, dois, circula, três, e quatro, fica a nossa última vez, ficamos, ponta de pé, e um, dois, três, quatro, e ficou, insistiu, e cinco, quatro, três, dois, um, desce a perna, braços para o teto, leva os braços para trás, e solta o ar, sobe braços, cabeça, assenta, já dobra as duas pernas, põe as mãos na sua canela, cola coxa com coxa, puxa mais, quanto mais o calcanhar perto do seu bumbum, mais difícil fica o exercício, agora, assenta atrás dos iscos, já anda, para a gente preparar para o corpo no lacabó, tira os pés, mantém o olhar para o seu pulso, arredonda a sua coluna o máximo que você puder, e não deixe aumentar essa distância, rola para trás, igual uma criança brincando, e retorna, e rola para trás, dois, e rola, mantenha sempre o redondo, três, e rola, quatro, e rola, cinco, mais uma vez, rola e fica, não apoia o pé, as duas mãos pegam no joelho direito, estica a perna esquerda para mim, mantenha o olhar, e agora troca de perna, e um, ativa o abdômen, dois, três, quatro, cinco, e seis, sete, oito, nove, dez, e vai deitando, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, abraça as duas pernas, deita a cabeça e respira, excelente, sobe a cabeça e o coração, mantenha o redondo da sua coluna, estica as pernas para frente, os braços para o teto, e sustenta a posição, fica, e abraça as pernas, e estica tudo, sustenta, um, dois, e abraça, e estica, e um, dois, três, e estica, um, dois, quatro, e estica, um, dois, cinco, e estica, um, dois, seis, e estica, um, dois, sete, mais uma, Jana, um, dois, abraça tudo, deita a cabeça, respira, sobe a cabeça e o coração, estica as pernas para o teto, faça a ponta de pé, excelente, as duas mãos pegam na panturrilha direita, puxa a perna para você, desce até aqui, sustenta essa perna, eu quero essa perna lá na sua testa, Jana, puxa mais pé, excelente, fica, puxa duas vezes, e um, dois, e trota a perna, e puxa, um, dois, um, dois, mantém o tronco imóvel, segura, ativa esse abdômen, e de novo, última vez, já junta as pernas no teto, isso, deixa as mãos na base do crânio, faça um V pelates, cresce, sobe o seu tronco, não deite, desça, um, dois, três, um, agora vá, um, dois, três, dois, um, dois, três, três, sobe a perna, e um, dois, três, quatro, e um, dois, três, cinco, mais uma vez, um, dois, três, dobra as pernas, torce o tronco para a direita, e estica a perna esquerda, congela essa posição, tenta subir o máximo, Jana, e agora troca por cima, e um, seja o seu quadril, dois, e três, estabiliza, quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e nove, e deita, apoia os pés na cama, aproxima uma perna da outra, colando coxa com coxa, pressiona os braços, mantém esse sorriso nas calavícolas, não pense em articular agora, ativa o bumbum em posseira de coxa, levantando seu quadril na ponte, perfeito, projeta o joelho sempre para frente, mantendo uma linha longa do seu ombro, quadril, e joelho, perna direita a 90 graus, e agora sobe ela para o teto, mantém essa perna, desça o quadril um pouquinho, e suba, e um, isso aí, e dois, e três, e quatro, e sustenta, a perna apenas mexe, desce até o joelho, e sobe, um, isso, dois, pressiona os braços, três, ativa o bumbum, quatro, e sustenta no alto por cinco, quatro, três, dois, um, dobra a perna, retorna o pé para o chão, já sobe a perna esquerda, e desce, e sobe, um, desce, dois, mantendo a pressão, três, isso, quatro, força, já anda, ficou, desce a perna, e sobe, um, desce, dois, desce, três, e quatro, e ficou, segura por cinco, quatro, três, dois, um, volta o pé com elegância, retorna o seu quadril, já dobra as pernas a 90 graus, e estica as pernas para o teto, cresça o tempo inteiro a sua perna, e mantém ela colada, os braços são fundamentais para o exercício, deixa as pernas virem um pouco para frente, e rola por cima, levando os pés lá na porta, e sobe, rola, sustenta, e volta a vértebra por vértebra, a ideia é que você esteja carimbando a sua coluna ao retorná-la para o colchão, estabilidade dos ombros, não deixe o ombro subir, pressiona os braços, controla a sua volta pela força do seu abdômen, ativa adutores, mais duas vezes, mais duas vezes, ótimo, muito bom, Jana, e mais uma vez, volamos, isso aí, apoia os pés, já senta de frente para mim, estica as pernas, cola coxa com coxa, ótimo, passa uma dócil colecção, assenta em cima dos isquios, empurra o topo da cabeça para o alto, como se você quisesse chegar lá em cima crescendo, agora abra seus braços para fora, prepare o spine twist, deixa as mãos um pouco mais à frente, isso, e prolonga as mãos para as parentes, agora, inspira, vem torcendo o tronco para a sua direita, crescendo, 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 e expira, retorna, e vai, instorce, e volta, e para a esquerda, e torce, isso, mais uma vez, combinando os dois lados, torce para a direita primeiro, volta no centro, torce para a esquerda, e de novo, e torcemos, ótimo, excelente, descemos os braços, deita de barriga para baixo, e apoia a testa no dorso das suas mãos, isso, afasta seus pés, Jana, na largura do seu colchão um pouquinho mais, dobra os dois joelhos, isso, e agora, mantendo o joelho para fora, encontra os calcanhares, ativa o bumbum, ativa o abdômen, e mantém os ombros relaxados, e inspira, pressionando suavemente o pubis, flutua os dois joelhos, sustenta, sem mexer a coluna, e retorna ao chão, e subimos os dois joelhos, e retornamos, mais três vezes, subimos, uma, e voltamos, subimos, duas, isso, subimos, três, retorna, estica as pernas, junte as pernas, aproxima, prepara o swing, estica os braços para frente, aí, a estabilidade da coluna continua muito importante, flutua o braço direito à perna esquerda, isso, a partir de agora, desencosta o seu corpo todo, inade, alterne, isso, e não encosta mais no chão, mantenha a sua respiração contínua, um pouco mais de intensidade, 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 10, continue, cresça, teus braços para longe, teus pés para longe, mantendo a ativação do abdômen, mais um pouquinho, excelente, Jana, volte tudo para a cama, respire, relaxe, solte os ombros, ajoelho na posição de quatro apoios, chegue um pouco mais para frente, Jana, mantenha ombros e punhos na mesma linha, mantenha a sua coluna neutra também, e agora, sem desalinhar joelho, sem desalinhar ombro do seu punho, arrasta a perna direita para trás, firme ela, leve a outra perna, sustente essa posição para mim, por 5, 4, empurre o chão, 3, 2, não retorne, levante a perna, alonga ela, sobe um pouco mais, um pouco mais, e 5, 4, 3, 2, volte, e mais 5, 4, 3, 2, volta a perna, nossa última vez, subimos, 5, 4, 3, 2, voltou, ajoelho, ajoelho, já deita de barriga para baixo, prepara o suando, então, inspira subindo a cabeça e o coração, e agora, balance e pegue, excelente, e vai, 2, isso aí, 3 e 4, nossa última vez, paramos e deitamos, excelente, leva o bumbum para o calcanhar, assenta lá no alongamento da concha, isso, ótimo, vamos ficar de pé, Jana, pés abertos na largura do seu quadril, enraiza seus pés, e agora, levanta o braço direito para o pé, palma da mão voltada para dentro, empurra ao seu lado, tirando ainda mais, solta o ar, flexiona o tronco lateralmente, empurrando ainda mais o seu pé, volta, e de novo, mais duas vezes com esse lado, su, mantém a respiração contínua, é nossa última vez, excelente, desce o braço, levanta o braço esquerdo, e flexiona, e empurra o lado esquerdo, retorna, ótimo, isso, desce o braço, pessoal, por hoje é só, mais uma vez, obrigada por sua presença, tchau, tchau!